Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o seguinte, eu vou falar como você parecer que tem a canela mais grossa. Tem uma galera que é bem inseguro aí com a questão de achar a canela muito fina e aí fica meio sem saber o que usar ou o que poderia usar pra não evidenciar tanto que a canela tá... Ela é muito fina, então no vídeo de hoje eu vou te dar algumas dicas pra você que tem a canela fina resolver isso e pra você que não tem a canela fina ou de repente quer fazer com que a sua canela pareça que tá mais grossa, essas dicas também servem pra você, beleza? Então, se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, aproveita, já curte o vídeo. Logo no início você já vai pedir pra eu curtir o vídeo, eu nem assisti, vou porque eu te garanto que as dicas vão ser boas, então vai valer a pena, já curte aí pra me dar uma moral, beleza? Primeira dica é você usar meia de cano alto, a meia ali na altura da canela. O que que acontece, galera? As linhas horizontais, elas fazem parecer maior, mais largo. Tanto é que às vezes tem uma galera que não curte muito usar camisa listrada quando a listra é horizontal porque de fato a lista horizontal, ela amplia. Eu sou uma dessas pessoas, eu não me sinto muito confortável com camisa, camiseta, enfim, qualquer coisa na parte de cima que tem a lista horizontal. Ah, Thiago, mas você não é gordo. É, mas eu já fui, então isso é uma parada que fica na minha mente aqui e aí eu boto, quando eu olho no espelho eu não me sinto bem, não me sinto confortável. E aí a gente leva essa questão da listra horizontal pra canela, porque se a canela tem um diâmetro pequeno a gente quer fazer com que ela pareça maior, mais larga, então se a gente fizer botar alguma coisa que faça uma linha horizontal, ela vai parecer que é mais larga. Só em você colocar uma meia de cano alto, isso já é o suficiente pra ela parecer mais alta porque a meia naturalmente vai fazer uma listra horizontal na tua canela. Mas, se você quiser dar um plus aí pra parecer ainda mais larga ainda a sua canela, mais grossa, você pode colocar uma meia de cano alto que tenha listra horizontal. Ela pode ter uma, pode ser até mesmo essas meias da Adidas que tem três listras horizontais, pode ser essa meia também que ela vai dar essa impressão, essa sensação de que sua canela tá mais larga. E aí a outra questão, uma outra dica ainda nas meias é o seguinte, as cores claras, elas ampliam. Isso não é balela, que o preto emagrece e o branco engorda. Isso de fato acontece. Quando a gente olha alguém que tá com uma cor clara, com roupas de cores claras, essa pessoa parece que tá um pouco maior do que ela realmente é. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai jogar isso na canela. Então, você pode usar uma meia de cano alto que seja de uma cor clara, uma branca. Não necessariamente branca, pode ser de cor clara, que já vai dar esse efeito de parecer mais grossa. Outra dica é você usar calças que tenham detalhes na barra. Claro que detalhes horizontais, porque eu já falei a questão da linha horizontal aqui, que ela amplia. E aí tem esses modelos de calça street, calça jogging, que tem esses detalhes. Então, se essa calça faz parte do seu estilo, vale a pena você investir, porque ela ainda vai te ajudar a parecer que tem a canela um pouco mais grossa. Terceira dica é usar calça reta. Mas antes, me conta aqui nos comentários, se você tá assistindo esse vídeo, que você tem a canela fina de fato, você quer fazer com que ela pareça mais grossa. Ou, se não, você tem a canela no tamanho legal, espessura legal, mas mesmo assim você gostaria de fazer ela parecer mais grossa. Me conta aí o que você acha da sua canela. Eu vou dizer a minha. A minha eu acho que ela tem tamanho legal. Não acho que ela é fina, mas eu gostaria que ela fosse um pouco mais grossa. Então, eu uso algumas dessas dicas que eu tô falando aqui pra vocês. Então, a terceira dica é usar a calça reta. Por que a calça reta? A calça justa, que são as calças skinny, ou as calças que são muito largas, elas não são uma boa opção. Por quê? Se a calça é muito justa, né, obviamente ela vai marcar a sua canela fina. E se a sua calça for larga no modelo oversize, se ela tiver um tecido estruturado, ok, até passa, porque, né, não vai marcar a sua canela. Mas se ela for num tecido fino, aí já não é tão interessante, porque quando você andar, o tecido fino, né, vai marcar a sua canela, e vai dar pra ver ali que ela é fina, o que você não quer. E às vezes tem alguns caras que se incomodam, até mesmo com esse lance de usar calças com tecido fino, que marca ali a canela na hora que tá andando. Então, se a calça for um tecido grosso, um jeans grosso, um tecido estruturado, beleza, pode ser larga, porque, né, como é um tecido grosso, não vai marcar a tua canela. Mas a minha sugestão é usar a calça no corte reto, porque, como o nome já disse, o corte é reto. Então, ela vem na mesma espessura ali da cintura, a perna inteira. E aí, ou seja, ela não vai afunilar como uma calça skinny, afunilaria, ou como uma calça slim fit, que ela também ajusta do joelho pra baixo. A calça reta não vai fazer isso, ela vai vendo um corte só, então dá uma disfarçada. Em relação às bermudas, a gente vai seguir a mesma linha das calças, nem muito justas e nem muito largas. O ideal é que ela esteja no tamanho certo ali pro teu corpo, e que elas estejam acima dos joelhos. E por que acima dos joelhos? Lembra da questão que eu falei da linha horizontal que ela amplia? Então, se a gente usar, né, a pessoa, no caso, que tem a canela fina, usa a bermuda abaixo do joelho, ela não vai ser abaixo do joelho na altura da tua canela, então ela vai ficar ali bem próximo do teu joelho, vai ampliar essa parte da sua perna, e vai acabar realçando a questão da sua canela que tá fina. Então, eu vou deixar uma foto aqui do lado pra exemplificar o que eu tô falando. Então, não é interessante que ela esteja abaixo do joelho por conta disso. Vai ficar meio que a bermuda ali sambando na tua perna, porque geralmente, às vezes, quem tem canela fina, acaba tendo a coxa fina também. Mas, se você tem a coxa grossa e a canela fina, vai ser pior ainda, porque vai parecer que a sua coxa é maior ainda e a sua canela fina. Então, por isso, é interessante que a sua bermuda seja acima do joelho, porque vai dar um caimento muito melhor, a sua silhueta ali vai ficar bem mais proporcional, ou, de repente, pode ser que não fique proporcional, mas não vai ressaltar a questão da sua canela fina. Então, é isso, eu espero ter te ajudado. Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo, perna de frango, que eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral, porque isso é muito importante pra mim. E é isso, bota em prática isso. Se você postar foto no Instagram, me marca, que eu quero ver como é que ficou lá você aplicando na prática essas dicas aqui, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!